Cerca de 4 mil moradores de Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, têm 38 anos. Eles devem ser imunizados contra a Covid a partir de hoje. A Cristina Mayumi vai contar pra gente que horas começa a vacinação, o que o pessoal precisa fazer por lá. Itapevi, bom dia. Isso mesmo, Rodrigo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Daqui a pouquinho, começa às 8 da manhã a vacinação. A gente tá no ginásio de esportes da cidade, aqui, além das pessoas que chegam a pé, também tem ponto de drive-thru. Vou pedir pro Luiz mostrar, nessa lateral aqui, eles já abriram o portão nesse momento. Os carros tão entrando aqui, mas a vacinação a partir das 8. Às vezes, a gente já veio aqui em outras oportunidades, eles adiantam um pouquinho o cadastro dessas pessoas que vão tomar a vacina. E aí, aqui na cidade, são três pontos de vacinação. Aqui no ginásio de esportes, que tem também o drive-thru, e também na comunidade Coupa, em Cristo Rei. Lá também tem drive-thru. E na CEMEB, jornalista João Valério de Paula Neto. Vacinação das 8 da manhã às 4 da tarde. Não é preciso agendamento. Hoje, portanto, pra quem tem 38 anos, é livre demanda. A pessoa vem, toma a vacina. O que é preciso? Fazer o cadastro no site vacinajá.sp.gov.br, pra agilizar todo o processo. E quando vier tomar a vacina, trazer um documento oficial com foto, CPF também, ou se o documento já tiver o CPF, ótimo. E um comprovante de endereço pra provar que mora aqui na cidade. Das 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda à sexta-feira. Essa vacinação acontece aqui no município de Itapevi. Quem chega nos pontos de vacinação por volta das 3 da tarde, essas pessoas recebem uma senha, dependendo da fila. E aí, se essa senha acaba, elas precisam voltar no outro dia. Mas quem consegue essa senha, já consegue se imunizar no mesmo dia. Vou pedir pro Luiz Silvici, vou mostrar nosso outro lado aqui. A gente tem do lado esquerdo as pessoas que chegaram a pé, que elas não vieram de carro. Essa fila tava enorme aqui do lado de fora, antes das 6 e meia da manhã. E agora eles abriram os portões pras pessoas poderem aguardar aqui do lado de dentro. Ali é a fila pra entrar aqui no ginásio de esportes. As pessoas vão entrando aos poucos. Lá dentro tem umas mesas, onde essas pessoas já passam por uma triagem ali pra conferência de todos os documentos necessários pra vacinação. Depois elas ficam aguardando em cadeiras, que são dispostas aqui dentro do ginásio, com separação aí de 2 metros entre elas, pra não ter aglomeração, enquanto aguardam a vacina. E aí cada uma recebe também as senhas aqui e vão sendo chamadas pra tomar a vacina. Tomam a vacina, saem felizes, como todo mundo que aguardou por tanto tempo pra tomar essa vacina. Portanto, aqui em Itapevi, quem tem 38 anos pode procurar qualquer um desses três pontos de vacinação pra tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Rodrigo. Cristina Maiume, obrigado, viu, com as informações aí de Itapevi. Obrigado. 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 Obrigado.